Quem abriu o placar foi o garoto Jean, 21 anos, Flamengo 1 a 0. Um minuto depois, Romário fez grande jogada individual na área e empatou a partida, como se estivesse dando uma resposta. No pênalti sofrido por Leonardo Moura, o baixinho foi lá e cobrou com a precisão de sempre, Fluminense 2 a 1. E ainda tinha mais do veterano artilheiro, ele lançou o Rodolfo que não desperdiçou, Fluminense 3 a 1. Quando Felipe diminuiu o placar para o Flamengo, Romário deixou o campo simultaneamente sem ninguém perceber. Foi aí que em 4 minutos, um outro personagem apareceu e roubou a cena no Flafru, lateral Roger do Flamengo. Primeiro, ele empatou o jogo de cabeça. Pouco depois, com uma bomba cruzada, deu a vitória ao time rubro-negro, Flamengo 4 a 3. Quem foi ao Maracanã ver a apresentação de Roger do Fluminense, acabou sendo apresentado mesmo ao seu charado Flamengo.